Oi, esse é o nosso terceiro vídeo da série especial, onde estamos ensinando você a ter um chatbot no WhatsApp sem pagar nada por isso. No vídeo passado, aprendemos a configurar nosso perfil comercial e cadastrar nossos produtos. Mas agora vamos finalmente a etapa final, como configurar um chatbot no WhatsApp Business. Pouca gente sabe, mas o próprio WhatsApp tem uma ferramenta ótima para enviar mensagens automáticas e você pode otimizá-la facilmente. Com o seu WhatsApp Business aberto, vamos até a opção ferramentas comerciais, aqui no cantinho. Agora em mensagem de saudação. Mas o que é mensagem de saudação? Como o próprio nome já disse, é uma resposta à primeira mensagem que um novo cliente mandar para você, ou então um cliente antigo, porém, que já não fala mais com você há mais de 14 dias. Vamos marcar a opção para que possamos editar nossa mensagem de saudação. Agora, para personalizar nossa mensagem, clique no ícone de lápis. Vou digitar então a minha mensagem. Vou começar com uma saudação. Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Agora vou destacar meu site delivery para ele fazer pedidos online. Pedidos online. Faça seu pedido agora através do nosso cardápio online. Também vou colocar que se ele desejar, pode pedir aqui pelo WhatsApp mesmo, porque já cadastrei meus produtos. Pedidos pelo WhatsApp. Se preferir, pode visualizar nosso cardápio aqui pelo WhatsApp. Basta clicar no nosso perfil, aqui na conversa. Agora vou finalizar dizendo que temos cupom de desconto para quem pede pelo nosso site delivery. A ideia é instigar ele a pedir por lá. Cupom de desconto. Sabia que temos cupom de desconto? Para compras através do nosso site delivery, você pode usá-los e receber descontos de até 15%. E finalizo com uma mensagem de apoio. Se precisar de ajuda, pode chamar a gente aqui, ok? Assim que acabar, toque em ok para continuar. Pronto. Nossa mensagem de saudação automática está criada. Agora vamos salvar para que ela fique ativa. Beleza, pessoal? Agora vamos testar na prática essa funcionalidade? Tenho certeza que você vai gostar. E para testar nossa mensagem de saudação, pedi ajuda aqui para o Marcos, que faz parte da nossa equipe. Ele vai fingir ser um cliente que está interessado em meus lanches e resolveu mandar mensagem para o meu WhatsApp. Meu não, né? Do meu restaurante. Bom, é isso. Manda ver, Marcos. Beleza. Enviando, foi. Valeu, Marcos. E olha só, pessoal, vejam que assim que a mensagem dele chegou, automaticamente ele já recebeu a minha mensagem de saudação. Legal, né? Essa automatização com resposta instantânea é muito importante para quem trabalha na área da alimentação. Com isso, você economizou tempo e esforço atende seu cliente muito melhor. Veja que assim que o nosso cliente recebeu a nossa mensagem automática, ele já foi direcionado para o meu Inudino, pois a minha mensagem configurada deixava claro que ele poderia fazer o pedido por lá. Essa mensagem de saudação tem um poder muito grande. Se você souber usar corretamente, seus clientes se sentirão melhor atendidos e é muito provável que também irão elogiar a rapidez do seu processo. Assim como eu fiz, você tem a opção de editar a sua mensagem direcionando seus clientes para seu site delivery. Mas imagine as possibilidades. Você tem uma ferramenta poderosa em mãos. E o melhor de tudo, sem pagar nada. Até o momento, não gastamos nenhum centavo para configurar nosso WhatsApp Business e ainda tem muito mais. WhatsApp Business tem mais ferramentas para serem exploradas e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.